A CIDADE NO BRASIL Não, não funciona. As luzes não funcionam. Os putas, as luzes não funcionam, caralho. E aí o cenário está bugado. E aí Essa... Bora... sei lá, fazer outro voo qualquer... sei lá. Podemos voar de Airbus e... de qualquer lado. Praticamente. Queres fazer o quê? Far Porto? Far Porto é uma ropa que serve até 2020. E aí 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 É sempre cancerígeno. Só se a gente voar no Brasil, cara. E aí E aí E aí Tá, tá, tá tudo, tudo boninho, ué. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. 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 Obrigado, você é uma pessoa muito boa. Legenda por Sônia Ruberti 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 Meu senso está em departamento. Antes de começar a checklist. Windows e Doors. Closed and Locked. APU. Set On. APU Bleed. Effects. Estimulado. 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 Terminador. Retiro. Obrigado.